O que é isso? 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 Jalowicz Cula-cula-cula-cula-cula Je-je Wow Jajajajaj 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 Jajajaj 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 Música 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 E não é something to batida Nós somos procuros Vocês são precoces Sabes que o tímido Nós somos precoces Es по-dra Amém. Yes! Capabco, tu é papo sué e tudo. Alfa, me sinto! Láguien! Est-ce que você não conhece um mito? Você conhece um chai? Eu não vou falar porque Bem-souvent, eu tenho um zonco porque eu tenho um mito. Ahe, ah, 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 ah. 文 personas que eles não conhecem para morrer esa vida foi boa, agora quandoЯRE que or Penguins uma explicação, então quanto vai me pepper? O que você quer falar de todos os amigos de Montréal, Haïti, New York, Boston e Paris, 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 Paris O que você quer falar de esse vídeo? O que você quer falar de esse vídeo? O que você quer falar de hoje? O que você quer falar de hoje? Não! Você quer falar de hoje? Você quer falar de hoje? O que você quer falar de hoje? Nós estamos aqui em um frio só. Um frio! Vamos lá! Não! Ou é um design! Nós estamos aqui! Nós estamos aqui! Nós estamos aqui! Nós estamos fazendo tudo! Como sempre o Senhor isneigna! Nós estamos sempre remersos! Nós estamos sempre dizendo que o Senhor é o nome é o nome! Nós estamos chegando em cima! Nós estamos chegando em cima! Porque é graça a limpa que fez nos mesmos pizinhos Não fez, não fez, não fez, não fez, não fez Não fez Não conta que combate sim E pi não joga combate sim Combate a nossa bagaia, não tem que fazer Não tem que jogar no cinema E pi não tem que jogar Não tem que jogar no TV Não tem que jogar no cinema E pi não tem que jogar no cinema E pi não tem que jogar no cinema Problema Porque é sua verdadeira Só que é seu crédito O território vai ser feito No passado Não tem que 10 mil minutos Minimum Não tem que 10 mil minutos Minimum que vai no redesign Então, não tem que ser impressionante Não tem que ser impressionante Não tem que ser feito Porque sim É o grande design Quanto é que você quer fazer Então, não tem que ser impressionante O homem que eu tenho É só, 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 só Só que eu tenho Não tem que ser impressionante Porque é isso que você faz Não tem que ser impressionante Nós estamos no mesmo stage Com Michel Sandou Salas Tavou, Frédéric François, Mireille Mathieu, Sardou, Zina Tuna, Dizay, Nós jogamos no stage de Deli François, Nós jogamos no stage de Lila Rivier-Wilson, Nós jogamos no stage de Gasman Koulou, então nós vamos fazer aqui. Melante Ozean, Lila! Nós te manda o fanático, nós vamos fazer aqui. Onde você vai fazer aqui? Compa! Você! Mas quem está dizendo que você vai fazer aqui? Compa! Então, aqui! Quem está nos jogando? Compa! Compa! Quem está nos jogando? Compa! 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 Quem está nos jogando? Compa! 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 E aí! Letra! Como sei com banvo, men manos emandê! Compa! Compa! phototypen! O�! F Р STA Ham-ha! 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 Bonjour! Oui! Hum! O Gоне M-Shai! E aí! No! O! Segue, segue, segue Segue, 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 segue Seis homens Seis homens Suave, 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 suave Suave, bebê Seis homens no Seis homens E Música 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 Música